1, 2, 3, 4... Me sentindo tão estranho E agora já não sei Não serão os nossos planos E uma noite de sol Se você mexer no rio Naquela noite De voar Preciso saber O que você sente Preciso saber O que você sente Preciso saber O que você sente De voar Preciso saber O que você sente Que a gente Como penso em você Como penso em você Como penso em você Se daí se sente assim Não estranha quanto eu Fecho os olhos quando houve uma canção E vou ao longe Eu preciso saber O que você sente Eu preciso saber Se pensar na gente Eu preciso saber O que você sente Eu preciso saber Se pensar na gente Eu preciso saber Como eu preciso em você 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 Eu penso em você Como penso em você Como penso em você Eu penso em você Eu penso em você Tchau, tchau.